Olá, bem-vindo, bem-vinda, muito obrigado por nos acolher no seu santo e abençoado lar. Para você, muita alegria, muita paz, muito amor, muita saúde aí na sua casa, no seu coração. E por falar em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde. Um programa que já tem essa marca registrada e consolidada, a união entre a espiritualidade e a ciência médica, a fé e a medicina caminhando juntas. E assim, é claro, nós vamos conhecendo melhor como funciona o nosso corpo, vamos nos conhecendo melhor e vamos também conhecendo aquelas doenças que tentam tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, né? E para isso, claro, nós trazemos aqui em nosso programa grandes especialistas. Hoje, vamos trazer um psicólogo, gente, sim mesmo, um psicólogo, ele é Fabiano de Souza Botelho, psicólogo, e daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre distúrbio alimentar. Você viu a chamadinha aí, o reclame, né? Quantas pessoas têm a mania, talvez, de comer barro, cabelo, anorexia, bulimia, tudo isso nós vamos abordar hoje, distúrbio alimentar. Mas o programa aí fica muito mais atrativo, muito mais interessante quando você participa, quando você interage conosco, você pode, a partir de agora, usar o telefone 19-3871-9620. Isso mesmo, 19-3871-9620. Se você preferir, temos o nosso e-mail, vidaesaúde, arroba tvseco21.org.br. Distúrbio alimentar é o tema de hoje. A nossa produção preparou a matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para entender a abrangência do programa de hoje. Isso vai servir de pontapé inicial para o nosso bate-papo. Assista conosco esse maravilhoso vídeo. Quem vê Eliana assim, não imagina que ela perdeu 42 quilos. A nova forma física foi adquirida depois de uma cirurgia bariátrica, a redução de estômago e o excesso de peso era consequência de sua alimentação. Eu comia muito carboidrato, comia muito refrigerante, salgados, tudo que foi exagero era comigo, sorvete. Se eu tinha um problema, eu comia. Se eu não tinha, eu comia também. Você não tem essa consciência que você é uma pessoa compulsiva. Além de comer exageradamente, Eliana sofria com o transtorno da compulsão alimentar periódica, um distúrbio que atinge em média 2% da população. O transtorno da compulsão alimentar também é aquele indivíduo que perde totalmente o controle para comer, são quantidades muito grandes, ele come até passar mal, pode levar à obesidade tendo esse distúrbio alimentar. Além do transtorno da compulsão alimentar periódica, outros distúrbios que preocupam são a bulimia e a anorexia. Os três casos apresentam uma característica em comum, são transtornos de ordem psicológica. Esse trata de um transtorno também psiquiátrico. A nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, explica que a bulimia e a anorexia se manifestam de formas diferentes. A anorexia se caracteriza pelo temor em ganhar peso e por isso a pessoa não se alimenta. Já a bulimia, a pessoa ingere uma grande quantidade de alimento e depois provoca a purgação. Ou seja, tenta eliminar a comida forçando o vômito ou ingerindo laxantes. Em ambos os casos, as consequências são graves. Sérios problemas de intestino, desnutrição grave na anorexia, problemas cardíacos, cálculo renal, desidratação. Ele pode ter arritmias e até parada cardíaca. Para a nutricionista, os pais devem ficar atentos, pois esses distúrbios ocorrem principalmente na adolescência. E quando antes diagnosticado, melhora a eficácia do tratamento. O tratamento, quando é visto logo no início, você tem aí 40% de uma cura boa. Esse tratamento tem que ser multidisciplinar. Aí, portanto, a matéria, distúrbios alimentares. Você viu na matéria também, falamos sobre anorexia, bulimia e outras complicações aí. Por isso nós estamos recebendo aqui ele, que é psicólogo. É o Fabiano de Souza Botelho, que a gente quer carinhosamente acolhê-lo. De dizer assim, que seja bem-vindo aos estúdios aí do Vida e Saúde, Fabiano. Muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está em casa, assim, até aumentou o volume do seu televisor. Com a caneta, inclusive com o papel na mão, para anotar todas as suas dicas. Ok, vamos tentar esclarecer aí as coisas. O Fabiano, lembrando que ele é psicólogo, psicólogo. Então, a gente quer falar de distúrbio. Distúrbio é a doença? É claro que é a doença. Mas tem muito a ver também com a autoimagem que a pessoa faz de si mesma. Esses complexos que a pessoa tem. Essa escravidão, talvez, das magrezas, enfim. Tudo isso a gente vai abordar hoje aqui com o psicólogo. Por isso que a gente vai entender um pouco como funciona isso em nossa mente. O que é um distúrbio? A gente pode entender o distúrbio como uma perturbação. Que é algo que incomoda e acaba desencaneando um problema grave que vai afetar de forma direta e indiretamente a qualidade de vida de uma pessoa. No caso dos transtornos alimentares, existe uma linha muito tênue entre o físico, o emocional, o psicológico, o genético. Todos esses fatores acabam interferindo e dando ao nome da doença. A pessoa nasce com ela, aí tem um fator genético, ou pode adquirir no decorrer da sua vida? Olha, são muitos fatores que englobam qualquer tipo relacionado ao transtorno alimentar, por exemplo. Vamos pensar assim, nós viemos de algum lugar e nós trazemos aquilo que é de herança também. Aí nós recebemos uma educação dentro de casa e nós incultos os valores, os valores morais, as normas de conduta, nos dá o nome, diz quem nós somos e nós vamos acostumando com essa ideia de quem nós somos e vamos construindo uma identidade a partir daí. E aí nós sofremos influência da escola, temos as nossas necessidades e vamos criando aí um jeitão de olhar para esse mundo. E aí vai caracterizando o que nós chamamos da nossa personalidade. Como é que, Fabiano, como é que quem está em casa ou quem está sofrendo disso começa a perceber, até mesmo da família, que o filho, que a filha, que alguém já está tendo uma consequência, um reflexo de um distúrbio? Tem algum sinal visível que está pendendo para esse lado? Olha, o que se deve observar normalmente é a alteração de comportamento. Existem as pessoas, na verdade, que acabam desenvolvendo esse distúrbio. Tem uma relação próxima com a tristeza, com as manias, o sentimento, o pensamento, evitar muitas vezes... Rejeição, sentimento complexo de inferioridade também contribui. Sim, claro. Por exemplo, evitar também estar no meio das pessoas, evitar comer junto com as pessoas. O pensamento obsessivo, ocupando a maior parte do tempo, onde a comida deixa de ser a comida, o alimento, e passa e se torna a caloria e ganha uma medida. E a partir do momento que há essa transformação, aí já é uma coisa para se pensar. Ou seja, o corpo precisa daquele alimento, porque precisa sustentar essa máquina, mas a pessoa pode rejeitar porque aquele alimento tem tantas calorias, então eu vou ter que evitar. Já coloca esse bloqueio na mente. Exato, porque a comida, para nós, ela tem um fator importante. Ela reúne a gente, ela gera as discussões familiares, se reunir, criar laços. Então, o que acontece? E a partir do momento que existe nesse mundo atual, a relação do consumismo, da individualização, as pessoas se fechando cada vez mais e buscando um ideal de beleza, um ideal de imagem corporal, pode desencadear aí uma questão com a imagem corporal. E aí existe essa transformação, onde a comida deixa de ser o alimento que se mantém e se torna uma medida. Um vilão, inclusive. Se torna a caloria. E aí, a partir daí, começa a gerar vários comportamentos para alcançar esse ideal. Gente, nós estamos falando sobre distúrbios alimentares. Estamos trazendo hoje um psicólogo que vai nos ajudar a gente a entender como é que isso funciona, um distúrbio funciona em nossa mente, como é que a nossa mente trabalha, né? Porque da nossa mente vai para o nosso corpo, né? Então, como é que a gente processa tudo isso? Temos como anorexia, bulimia, manias. E lembrando que você pode participar. O telefone está à sua disposição, gente. 19 3871 9620. Só não vale deixar a sua pergunta para o final, viu gente? Daí eu vou ficar triste, porque eu vou pegar aqui a sua pergunta, vai chegar muito tarde e eu não vou conseguir ler a sua pergunta. Você vai ficar triste porque você não vai ter a ajuda tão esperada, por isso que você está conosco. E o nosso amigo psicólogo não vai poder te ajudar, porque não chegou a pergunta. Então, a partir do momento que estão chegando e-mails pelo Vida e Saúde, arroba tv, sacro21.org.br, eu vou encaminhando aqui ao nosso amigo, nosso psicólogo convidado aqui deste programa Vida e Saúde. Ô Fabiano, um distúrbio alimentar. Por que que tem pessoas que têm essa mania, por exemplo, até falei no início, de comer cabelo? Vamos lá, comer cabelo. Quais são os principais distúrbios alimentares? Vamos lá. Olha, existem a pessoa que come coisas não usuais, por exemplo, cabelo, tijolo, né? Terra. Terra, que nós denominamos de pica, né? Existe, propriamente dito, o comer compulsivo, né? Que a pessoa come esse alimento, quando ela se percebe já comer um pacote, dois pacotes, isso acaba desencadeando a obesidade, né? Existem alguns comportamentos associados à imagem corporal, por exemplo, a anorexia, né? Que tem aí um ideal de beleza, não somente, tá? Existem muitos fatores envolvidos, a gente não pode pegar e falar que assim, a mídia estabelece ou os padrões atuais. É um distúrbio muito complicado, né? Existem vários fatores. E não é de hoje também, né? Não é de hoje, é muito antigo, né? Existem datas aí até antes da Idade Média, né? Então, tem um fator aí etiológico muito importante. E temos também a bulimia, que esse sim poderia estar mais associado à questão do ideal de beleza, ao momento social, né? Esse ideal de beleza, através de gerações, foram passando, né? Tudo isso tem cura? Cada um desses processos tem cura? Ou a pessoa tem que se tratar, ou tem que conviver com isso, somente controlando, para não perder a qualidade de vida? É. Os fatores que desencadeiam, normalmente, são fatores simbólicos, subjetivos. Mas existem alguns traços, por exemplo, a ansiedade, né? O que é isso? Então, elege um objeto para descarregar essa ansiedade, alguma coisa, para lidar com o problema. Vamos pensar assim, uma pessoa que tem dificuldade no trabalho, né? Ou tomou uma frustração muito forte no relacionamento. E, às vezes, a comida acaba sendo o alvo. A válvula de escape. Né? Então, alguns a ingerem, outros tentam controlá-la, né? E outras começam a comer, aí vem um sentimento de culpa muito intenso, e desencadeia aí vários problemas sociais, físicos, inclusive, e psicológicos, né? Então, a pessoa, ela precisa aprender a lidar com as características dela e buscar tratamento adequado, né? Procurar as especialidades médicas, né? Que, no caso, são o tratamento nutricional, a psicologia, a psiquiatria, outros profissionais relacionados a doenças metabólicas. Então, precisa olhar para esses problemas como um todo, né? Gente, o assunto de hoje, distúrbios alimentares. Você viu que temos um psicólogo hoje aqui. Por que a gente trouxe um psicólogo? Para ajudar a entender como é que funciona isso em nossa cabeça, porque tudo parte daqui, né? Então, se você tem alguém que está sofrendo de anorexia, bulimia, que tem alguma mania compulsiva do alimento, vai participando, gente. Esse programa, você sabe que ele é seu e é você que nos ajuda, é você que dá a matéria, a pauta, para eu poder fazer a pergunta aqui para o nosso convidado, o nosso especialista do programa. Então, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, temos muito, mas muitas informações para passar para você. Participe conosco. E esse é o Vida Saúde, que volta já só para você. Senhores pais, se perceberem em seus filhos comportamentos alimentares inadequados, como a recusa em fazer as refeições com a família, ou pular muitas refeições, jejum prolongado, um emagrecimento acentuado, por favor, procurem um profissional da saúde, um médico, para ter o diagnóstico correto desse comportamento.